Música Sabe, eu sou um bebê soro Vês vão fabricando mel Guarda o teu tesouro, joia marrom Faça como nossa cor Nossa linda juventude Pagina de um livro bom Canta que te quero, caras e calor Claro como o sol raio Claro como o sol raio Música Vamos juntos no Maravilha, quero ser todo mundo Maravilha Chuventude Tudo de mim Tudo de novas Brilha lá, chama Brilha por nós Viram, 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 viram Fralista Colmenar Ravba, viram, viram, viram Veram, viram, viram, viram Brilha porева O Ar Taquitude Maravilha por nós Traz que te abra Nossa linda juventude, página de um livro bom Canta que te quero, caras e calor, claro como o sol Claro como o sol Vamos no Magazine de novo! Maravilha, juventude, tudo em mim Tudo te enola, minha lação Brilha por nós, brilha, surrida, nos rios Só me lembro, me lhe sou Mesmo a fabricando o vé Guardo o teu tesouro, o tchau e amarro Nossa linda juventude, página de um livro bom Canta que te quero, caras e calor, claro como o sol Caras e calor, caras e calor, claro como o sol Caras e calor 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 Caras e calor